Justiça! 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 Não se assusta! E assim OFCRE! Você que o professor Vote exorbe Conferência vai curar o seu silêncio Justiça! 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 Vamos prezar outra vez o Pai Nosso. Vamos pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo que ilumine o caminho desses policiais, que a população, que aonde souber que está, esse assassino, isso é um bicho, nem assassino a gente pode chamar por matar essa criança aqui com dois tiros, com dois tiros, essa inocente que tinha nada a ver. Então vamos pedir a Deus que ilumine os caminhos desses policiais, que consiga botar a mão deste bandido. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a morte da Vosso Rei, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu, o bom nosso encaralhado até hoje, perdoai as Vossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que são inimigos, não deixeis cair a indicação, mais de parte do mal. Amém! 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 A gente fizemos, do lado da gente, o que a gente podia fazer, a gente fizemos, foi pedir justiça, pedir primeiramente a Deus, porque nada sem Deus na frente não resolve, então a nossa parte já fez, vamos entregar a Jesus Cristo e os policiais, os juízes e quem souber, aonde estiver, aonde estiver, que não sei, que a justiça seja feita. Não pode ficar impune, uma coisa dessa, um inocente que não tem nada a ver, foi morta com dois filhos, gente, com dois filhos, com dois filhos. Pronto, agora vamos pra casa, a nossa parte a gente já fez, vamos pedir a Deus, com forte pra todos nós, pra todos nós, e que Jesus Cristo ilumine o caminho desse homem, que ele chegue a pegar esse maldito, esse maldito. Ele é o bicho, o bicho, o bicho. E dá para a população que supera o mundo é esse triste sábado. Telefone para a delegacia, telefone na rádio. Não, pode não, quer dizer. Só isso que a gente faz isso aí. Tem, é o pequenininho, já tem, já tem.